E essa é a Show de Cozinhas, uma loja que você realmente encontra muita variedade, tem grandes opções e é uma loja que sempre faz promoção especial, viu gente? Eles fazem promoção em preço, em forma de pagamento, aqui você vai dividir em até 4 vezes e ainda fazem promoção em garantia, aqui você tem 3 anos de garantia. Agora tenha certeza de uma coisa, a instalação deles é perfeita e só trabalham com cozinhas de muita qualidade. Então, você pode comprar aqui com tranquilidade e até por isso eles cobrem qualquer orçamento, para que realmente você faça um bom negócio, que você compre uma cozinha com tranquilidade. Eu vou começar passando exemplo de preço, eles estão fazendo uma boa oferta nesse domingo, nesse final de semana. Essa cozinha é a cozinha Toreskine Marajó, é uma cozinha bem clássica, branca com cerejeira. O material é exatamente o que você está vendo, mas eu estou vendendo aqui de acordo com esse desenho. Está saindo 4 pagamentos de R$ 75,00, que seria a parte superior da sua cozinha. E a parte inferior, que é o gabinete, inclusive com o gaveteiro, são duas peças, 4 pagamentos de R$ 45,00. Agora vem aqui comigo, eu vou te mostrar uma cozinha que eu particularmente gosto muito, uma cozinha muito bonita, muito bem acabada, com armários altos, é a cozinha Itaquera Mara. Essa parte superior tem duas peças, está saindo 4 pagamentos de R$ 55,00. E a parte inferior, olha que bárbara, gente, olha que acabamento, é impecável. É uma peça só, 4 pagamentos de R$ 75,00, completa, como você está vendo. Agora vem andando comigo, porque eu vou mostrar mais um modelo, até um modelo bem interessante, um modelo muito jovem, é a cozinha Bertolini, ela tem um designer italiano, é uma cozinha muito diferente, em aço, tem várias cores para você escolher. A parte superior dessa cozinha tem 4 peças e você vai pagar 4 de R$ 119,00. E a parte inferior, que seria o gabinete com o gaveteiro, 4 pagamentos de R$ 85,00, são duas peças. Eles cobrem qualquer orçamento, seguram o chequinho, loja que quer vender é sinônimo de que você faz bom negócio, é claro. Então venha correndo. Nesse domingo de 9 da manhã até às 6 da tarde, na Alameda dos Maracatins, 156 em Moema, 549-0486 é o telefone, e tem na Teodoro Sampaio, 1138 em Pinheiros, e o telefone lá é 852-1721. Quem só vende cozinhas, vende melhor e vende mesmo. Não para aí não, daqui a pouquinho eu volto falando mais achado de cozinha, segura aí.